E aí gente, eu tô aqui no adversário do MyDerman, esse ilha, tá aqui ó, peraí, tá aqui ó, peraí, tem que ficar um pouco mais lá a luz, então vamos ver aqui o que tem na mesa, é, esse daqui tem presunto dentro, seu gatinho já acabou, tu comeu tudo, poxa, tá aí o bolinho, olha esse homem cueca, o homem cuequinha Gente, quem cueca é esse, sai, ali tem aquele coisa lá com queijo, suco, pouco de baré, é, torta, que é torta de limão já acabou, gente, todo mundo gosta de torta de limão, ai, então vamos explorando por aqui, e aqui é assado aqui na casa do pai, meu irmãozinho, ai, aqui tá um pouquinho escuro, né, aqui é melhor dar um pouquinho claro, Olha a luz E aí, tem os espectadores, tô filmando Sai daí, é da mamãe Vai dar pra luz, tudo esse filmado Então gente, ali tem uma portinha, ali tem uma quadra que leva lá pra cima Peraí, eu tô coisando aqui ó Então aqui, vamos dar uma giradinha Uhul Ah, tirar foto, depois eu tiro foto E... Não, eu quero fazer Não, eu quero filmar